Salve, salve galera! E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo suave com vocês, pessoal? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações do mundo rodoviário pra vocês. E chegou aquele quadro mais aguardado de todos, eu sei que vocês estavam com saudades, já faz algum tempo que a gente não fala sobre o Leno Haters dos Bozós. Lembrando a todos que o like ajuda bastante no crescimento do canal, e agora com um novo acessório, estamos com uma nova câmera aí, graças a Deus conseguimos comprar uma. Então, eu achei por bem aí estrear o primeiro vídeo utilizando ela Leno Haters, tem ainda renovação de frotas que eu preciso trazer, e vocês sabem que sempre um ajustinho aqui, outro ali, e o que estava pecando aí nos vídeos é o áudio. Lembrando a todos que deixar o like ajuda muito aí, e me seguir nas minhas redes sociais. Vamos então ler aí o que os bozós, os minizetes e os pivazetes estão dizendo ao meu respeito. Bom, como o meu canal é democrático, aquele negócio, né, quem fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer, e também me dá espaço de responder. Sim, bora então? Bora! Ronaldo Ártico Colete comentou, CPFL derruba os fios da internet, agora o cajá, cajá. Mas o que que é isso aqui, hein? Virou um passador de pano, e nem sabe o que aconteceu nesse país, é normal. Ô Ronaldo, primeiro, que quem derrubou os fios aqui da fibra ótica, que diga-se de passagem, foi uma empresa chamada Electro. A CPFL não administra a energia aqui do meu município, certo? Primeiro ponto. Segundo, em qual momento do vídeo eu tô passando pano pra alguma coisa? É, diga-se de passagem, que algumas pessoas que estão dizendo que uma empresa aí que recebeu licitação foi a Pássaro Verde, na linha UBA, a Brasília. Porém, até agora eu não achei nenhuma informação sobre isso. Então, por enquanto, eu vou deixar no boato, certo? Eu estou comentando como é que surgiu a questão de regulamentação de linhas, já que não existia a NTT até os anos 2000 e 2001, não vou me lembrar agora. E aí, as empresas que faziam linhas que se adequaram com as normas da NTT, foi incluso no programa que a NTT tinha montado, ficando de fora apenas a Transbrasil. O meu vídeo, em específico, foi falar sobre isso. Em qual momento eu passei pano pra Águia Branca? Ó, faz o seguinte, assiste o vídeo primeiro, certo? Depois você vê os fatos, o que eu estou mostrando, aí você dá a sua opinião. Porque em momento algum, eu disse que a empresa Águia Branca é boa, ou que é ruim. Eu não disse nada disso. Apenas falei como é que funciona o sistema de linhas. E que estão fazendo aí essa ação contra a Águia Branca, pra mim, não procede. Porque nenhuma empresa, tirando o caso da Pássaro Marrom, que até então ainda não vi nada, não tem nenhuma licitação. Ou seja, se é pra valer pra uma, é pra todas. Só isso. Por que você não entendeu? Isso é passar pano pra uma empresa? Difícil, meu amigo. Bem difícil. Ei, que viagem é essa, velho? Gabriel Motorhead comentou. Esse Júlio Pé na estrada viaja demais. É mesmo, é? Será que eu vou ter que responder? Duas horas depois. Ô Gabriel, se eu trabalho como motorista, é claro que eu viajo demais, né? Porque todo dia eu tô no volante, né? Haja visto que eu ando aí por volta de 400 km, 450 km por dia. Depende aí na frente, onde que eu tô puxando o pessoal. Fora que quando eu tô de férias, né? Ou às vezes eu tô parado aí, eu faço um freelancer também, né? É claro que eu viajo demais, né? Se eu sou motorista... Só agora que você viu isso, sem comentar, hein, gente? O cérebro dele deve ter encolhido por causa dos chifres. Pabllo Henrique comentou. Ruim de leitura, né, amigo? Melhor seria fazer os vídeos com texto próprio. Fica cansativo o vídeo com essa leitura ruim. Pabllo, o meu canal nunca foi, nunca será e nunca terei a intenção de ser ensinar português ou como é que a pessoa fala. Meu canal é de notícias. Outra coisa, o texto que elaborou fui eu. Acontece que eu não fico 24 horas na internet. Acontece que eu tenho três filhos, uma esposa e a minha sobrinha que tá morando. Eu tenho uma casa pra mim fazer, certo? Estou terminando a minha casa, então eu tenho que dividir o tempo. Então eu fiz o vídeo na correria. Então é normal que eu vou errar alguma coisa. Principalmente um vídeo de dois, três anos atrás, né? É por isso que eu parei de fazer fatos históricos, gente, porque dá muito trabalho, né? Então eu faço vídeos assim de notícia, porque é complicado. Assim, se você não... Agora, vamos lá. Você tá criticando a minha leitura? Beleza. Faz melhor, faz melhor... Não, não. Faz melhor do que eu aí. Tô esperando o vídeo seu, beleza? Porque criticar o... Eu quero ver seu exemplo e como é que você se torna um bom criador de conteúdo. Eu tô esperando, tá bom? Dê o exemplo pra mim, tá? Não vai não! Ele não vai não! Momento! Vera Verão! Epa! Demerson Rocha Santos com inveja e pegando um ar igual Vera Verão comentou! Canazinho filhado esse! Nossa, meu amigo Demerson! Ô, Demerson! É assim, meu canal talvez não seja um dos melhores. Posso até concordar com você. Mas... Você não tem vergonha de pedir pras pessoas se inscreverem no teu canal, não? Não tem nenhum vídeo! E quatro inscritos, cara! Nossa! Ó, graças a Deus eu tô chegando a 30 mil inscritos aí. Graças a Deus, né? E você, se o meu canal com mais de mil vídeos tem, eu tô com quase 30k, cadê um único vídeo seu gravado num celularzinho ruim, de baixa resolução? Tem algum vídeo aí? Como é que você beca pras pessoas se inscrevendo no seu canal se não tem nenhum vídeo? Que hipócrita da sua parte, hein? Então vamos parar por isso? Vamos parar por aí? Momento! Vera Verão! Epa! Jorge Luiz Gonçalves comentou e pegando o ar igual Vera Verão! É ao invés de um mundo de sem noção falar besteira! Oi, Jorge! É o seguinte, Jorge, é... Já que você é o cara aí que entende do assunto, né? Porque eu acho que você deve ser um cara muito intelectual, bem informado, né? Cara, faz o seguinte, mano. Aproveita que você tem um canal aí, pelo menos é o que aparenta, né? Porque eu não vi nenhum vídeo aí no seu canal. Faça um vídeo! Faça! Faça um vídeo explicando como é que é essa questão da águia branca aí... E esse pedido na justiça pra que as linhas da águia branca sejam licitadas. Faça licitações aí. Faça! Eu quero ver um vídeo seu! Não, tô seco! Seco, seco! Pra ver um vídeo seu aí, você explicando como é que funciona todo esse sistema aí da NTT. Como é que funciona as licitações. Cara, eu quero ver! Me mostre a sua sabedoria pra gente! Eu quero ver o tanto que você sabe do assunto, cara. E aí, vamos pagar pra ver? Tô aguardando o vídeo seu aí, beleza? Você explicando como é que funciona a linha. Como é que funciona as licitações. Né? Eu quero o print está de documento. Quero que você me mostre documento. Como é que funciona. Da NTT aí que já teve, né? Uma licitação aí na NTT. De várias outras empresas, não só da Águia Branca. Eu quero que você me faça um vídeo. Vamos ver como é que você se sai? Ó, não vale copiar a minha ideia não, viu? Crio um roteiro seu, beleza? Aí a gente pode conversar, tá bom? Porque assim, pra você falar que eu tô falando besteira, você tem que provar o contrário. Tô esperando, beleza? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. M.O. Bispo comentou. Quando é que nós vamos ver e ouvir uma notícia importante no seu canal? Você se mostra a tragédia. Ô, M.O. Bispo, não. Eu não mostro só a tragédia. Tragédia, assim, acidente, alguma coisa. É uma ocorrência que ocorre no meu canal. Falei aqui dos pedidos da Gontijo. Mostrei, inclusive, né, o pedido. Falei os pedidos da Águia Branca, querendo operazinhas da Itapemirim. Mostrei também ao grupo Comporte aí que entrou com o pedido. Além de outras notícias aí que acontecem no mundo rodoviário. Cê tava onde que eu não vi seu comentário por lá? Né, é muito estranho a pessoa falar uma coisa. E não vê os outros vídeos meus, né? Então, um conselho pra você, tá bom, M.O. Bispo? Dá uma conferida, dá uma analisada, beleza? E aí você pode falar alguma coisa. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fique tranquilo. Momento Vera Verão! M.O. Bispo, pegando um ar, gozera, verão, comentar, deslike! Que! Muito ruim! Péssimo! Nossa! Ô, meu Deus do céu! Rapaz, seu deslike aqui, cara, tá me prejudicando um tanto. Ó, obrigado pelo deslike, você está recomendando meu vídeo pra outras pessoas. Além de estar dando relevância pro meu vídeo. Além de que você assistiu o conteúdo e me deu visualização no assunto que eu estou abordando. Cara, se o YouTube não me barrou, quem é você? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Momento Vera Verão! Mike Rodrigues pegando um ar em fanda amarelinha, comentou. Quanta raiva você tem dessa empresa? Uma das melhores empresas do transporte do Brasil! Se toca! A Itapuí é eterna! Você precisa apoiar essa indigente que é patrimônio nacional! Deixa eu passar um monange aqui, sabe? Pra você não pegar muito comigo. Nossa, ficou top, hein? Lembre-se, contra mirinzetes, use o seu monange. As melhores redes de farmácias e supermercados. Primeiro, eu não apoio o explorador de funcionários. Segundo, a Itapemirim não é eterna. Só sei que não está vendo ela se afogando aí, né? Me explica uma coisa, a empresa quando é grande, ela deixa de ofertar serviços aos seus passageiros, como foi o caso da Itapemirim? Deixa? Não sei. A empresa deixa de honrar os seus compromissos com os funcionários? Deixa de honrar? Como FGTS atrasado, férias, 13º parcelado em quatro vezes? Deixa? Também não sei. A empresa deixa o banco vir catar 61 veículos dado busca e apreensão? Deixa? Estou lhe respondendo, não sei. Essa empresa é grande, um monte de carro, tudo esparramado aí, tudo quebrado, sem manutenção. Os passageiros amigo aí, abandonando linha, deixando de atender as linhas para o sul e outras linhas aí. Empresa grande, deixa ficar assim. Não sei. Patrimônio nacional. Ué, mas que patrimônio nacional? Ah, realmente, né? Patrimônio nacional. Para ser patrimônio nacional, ela tem que pagar os impostos como qualquer empresa. Concorda? A empresa tem CNPJ, ela tem os impostos que precisam ser pagos, que reverte para a população. Então é uma empresa que só nega impostos. Como é que é patrimônio? Sendo que não está sendo revertido para a população os impostos. Eu acho que tem alguma coisa errada na sua colocação. Patrimônio. Para ser patrimônio, ela tinha que contribuir com a sociedade. 2,2 bilhões. É dinheirinho, mas tem que dar para ir para a saúde, educação, saneamento básico, né? Cadê? Então não é patrimônio nacional. Se ela não está pagando com seus impostos, como que essa empresa é patrimônio nacional? Eu acho que tem alguma coisa errada na sua colocação aí, viu? Dá uma averiguada aí, tá bom, meu querido? Não! Momento! Vera Verão! Opa! Luiz Costa Jr. comentou! Eu não sou a galera! Seria mais interessante você chamar o sei lá o quê! E de que eu chamo os... Desseguidores! E por favor, não exclua dos seus vídeos! Agradecemos! Estou fora! Não é o Jânia? Ô, Luiz, não precisa gritar não, cara. Eu não sou surdo não, velho. Ô, meu querido, você não sabe nem o que significa o termo galera? Galera é um conjunto de pessoas. Mas é isso. Outra coisa, eu citei o seu nome? Nem sei quem é você, maluco. Nunca nem falei de você no meu canal. Ah, tirando este fato agora que é o Lendo Haters que eu estou lendo, tá bom? Que eu estou citando a vossa senhoria. Para me escolher alguém de algum vídeo meu, eu tenho que citar essa pessoa. Se eu não citei você, como é que eu vou excluir você no vídeo? É verdade. É difícil, hein, meu amigo? Olha, a mentalidade de vocês está bem complicada, hein? Momento, Vera Verão. Neto Maracomentão, e pegando água ao Vera Verão, eu acho que você é o Mirizete. Vai lá fazer uma viagem para o Piva para tirar os três, dirigir um amarelão. Daquele que tu é louco! Senta que lá vem a história. Ai, meu pai. Mais um cara que tem tesão por pintura de empresa. Ô, amigão, ônibus e pintura não significa nada não, cara. O que diferencia uma empresa da outra é só a pintura, no caso, e as políticas da empresa. Fora isso aí, ônibus é tudo igual, né? Assim, só vai mudar o modelo, tipo, igual a ID, ID, essas coisinhas todas aí. Mas eu sou louco para dirigir um José Itapemirim? Cara, pelo amor de Deus, velho. Eu não tenho tesão igual tu por pintura de um ônibus, não. Seja amarelo, azul, branco, verde. É uma tinta, cara. Ai, meu pai do céu, esses haters hoje tá bem, hein? Tá bom, olha, cês tão bons pra caramba, hein? Momento Vera Verão! Avante Amarelinho, comentão! A Samirinha é forte guerreira das estradas. Pode desejar o fim, mas ela será sempre imbatível. Eu queria saber, bicho. Ô, mano, cê não tem outro discurso, não, bicho. Já tá cansando esse negócio. Inclusive, eu até te bloqueei aí, né? Mirim sempre, avante Mirim... É a mesma pessoa que queria perfil fake. Muda o discurso, bicho. Já tá ficando cansativo de ficar lendo toda vez esse mesmo título. E falar assim, ah, Tapemirim vai voltar alguma coisa, né? Pô, muda o discurso. Já tá manjado, já, tá bom? Já tá manjado, tá? Muda o discurso, por favor. Ó, manda pra... É imbatível de não pagar ninguém, só se for. Como vocês gostam de encher o meu saco. É, realmente. Bom, pessoal, esse aí foi mais um Leno Hater dos Bozos. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Ah, galera, sem esquecer aí. Tá lembrando que o like ajuda muito. E me ajude no compartilhamento. Bom, foi no Nessa. Forte abraço, até mais. E eu fui. Tchau, tchau.